CAPÍTULO 119 ALEF Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor! Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração! E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos! Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvartei-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purifica o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Bete De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor! Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que vive e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendestes ásperamento os soberbos, amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira-te sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Enquanto os príncipes se coluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi, e tu me ouvistes, ensina-me os teus estatutos. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho de falsidade, e concede-me piadosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Apegue-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. E Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até ao fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração a teus testemunhos, e não há cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Vau Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. E de minha boca não tires nunca de toda palavra de verdade, pois me atenho aos teus juízos. Assim observarei de contínua a tua lei, para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. E alegrar-me-ei em teus mandamentos, que eu amo. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amo, e meditarei nos teus estatutos. Zain Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim, apesar disso, não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim, por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. O Senhor é a minha porção, e eu disse que observaria as tuas palavras. Implorei de veras o teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos, e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me, e não me detive a observar os teus mandamentos. Bandos de ímpios me despejaram. Apesar disso, eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Tete Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me, bom juízo e ciência, pois cria-nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora guarda a tua palavra. Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, de todo o coração, guardarei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração com gordura, mas eu me alegro na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Iod As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência, para que aprenda os teus mandamentos. Os que te temem, alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim, os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto, meu coração, para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. CAF Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa, entretanto dizia, —Quando me consolarás tu? Pois fiquei como o odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os soberbos abriram covas para mim, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem. Ajuda-me! Quase que me têm consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua benignidade, então guardarei o testemunho da tua boca. Lamed, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não for a toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A toda a perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Mem Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apertei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Oh, quão doce são as tuas palavras ao meu paladar! Mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Num Os ímpios me armaram laços, contudo, não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos, para sempre, até ao fim. Samec Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, e espero na tua palavra. Apertai-vos de mim, malfeitoras, para que guarde os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me, e serei salvo, e de contínuo me alegrarei nos teus estatutos. Tu desprezas a todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Tu tiraste da terra, como escórias, a todos os ímpios, pelo que amo os teus testemunhos. O meu corpo se arrepiou com temor de ti, e temi os teus juízos. Ai Fiz juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Fica por fiador do teu servo para o bem. Não deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua salvação e pela promessa da tua justiça. Trata com o teu servo segundo a tua benignidade, e ensina-me os teus estatutos. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm enquebrantado a tua lei. Pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Por isso tenho em tudo como retos todos os teus preceitos, e aborreço toda a falsa vereda. P Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Abri a boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apudere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faz-se resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos. Rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Sadi Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Aperto e a angústia se apuderam de mim, não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Cofe Clamarei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. A ti te invoquei, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipei-me a alva da manhã, e clamei, e esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam-me às vigílias da noite, para meditar na tua palavra. Ouve a minha voz segundo a tua benignidade, vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Aproximam-se os que seguem aos malvados, afastam-se da tua lei. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos, eu soube desde a antiguidade que tu os fundastes para sempre. Rex Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Xim Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Folgo com a tua palavra como aquele que acha um grande despojo. Abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. Sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Muita paz tem eu os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Amo-os extremamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Tal. Chega a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chega a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferiram o louvor, quando me ensinaste os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma e louvar-te-á. Ajudem-me os teus juízos. Desgarrei-me como uma ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Capítulo cento e vinte Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará, ou que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro, Ai de mim que peregrino em Messeque e habito nas tendas de Kedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Capítulo cento e vinte e um E levo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não te esconejará. Eis que não te esconejará nem dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Capítulo vinte e cinco Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te relurias na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. Porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Não te apressas a litigar, para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer, podendo-te confundir o teu próximo. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque, assim, brasas-lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor te o pagará. O vento norte é fugente à chuva, e a língua fingida a face irada. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas, do que com a mulher richosa numa casa ampla. Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem muros. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem muros.